Boa tarde, Nico. Parabéns, amigo, pela qualidade do seu programa. Um grande abraço do Raimundo Assis. Pocatelha. Pocatelha, esse é famoso. Não, o apelido dele é Pocatelha. É conhecido como Pocatelha. É, das antigas aí do futebol aqui em Valadares. Valeu, Pocatelha! Tamo junto, fi! Próxima! Boa tarde, Nico. Nós estamos aqui assistindo o seu programa todos os dias. Família abençoada por Deus. Você anota mil. Na foto estão Marconi, Eli, Sida e Marcos. Tamo junto. O Marcos e o Marconi são gêmeos, você sabe, né? Não precisava explicar isso, não, né? Ah, então parece bem. Próxima! Boa tarde, Nico. Estamos aqui ligadinhos à TV Leste. Sou o Vanuz, aqui de Choni e de cima. Mando um abraço para o meu esposo baiano, Valdim. Alô, Valdim! Hoje ele está completando mais um ano de vida. Um abraço para você e toda a equipe. Aplausos para o Valdim. É o baiano lá no Choni e em cima. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Carla. Manda um abraço para os meus avós, Joel e Teresinha. Lá do Turmalina. Estão abraçados, Carla. O vovô Joel e a vovó Teresinha. Lá do Turmalina, querido. Boa tarde, Nico. Eu, meu marido e nossa bebê não perdemos um dia do seu jornal. Você é demais. É a Lu? Estão na cachoeira top ali, rapaz. Olha lá. Obrigado pela audiência, viu família? Tamo junto. Próxima! Boa tarde, Nico. Beleza, meu camarada? Beleza, Marcílio? Tamo junto? Sou seu fã. Obrigado, irmão. Seu programa é nota mil. Nico, gostaria que eu mandasse um forte abraço para minha esposa, Claudilene. Ela está no trabalho. Grava para ela. E aí, Claudilene? Deus te abençoe. Meu nome é Marcílio e somos de Teófilo, Antônio. Valeu e um forte abraço a todos. Essa é a minha princesa que amo muito, o Marcílio e a Claudilene. Um beijo para eles. Próxima! Olá, Nico. Amo assistir seu programa. Ah, eu fico feliz por isso. Manda um balanço para minha neta Yasmin. Você é mil. Marlene do Santos Dumont 2. Vamos mandar um balanço para a Yasmin, hein? Balança, Yasmin. Está lá no Santos Dumont 2. Próxima! Boa tarde, Nico. Estamos brigadinhos no BG. Vou dar um abraço para minha mãe, Marlí de Timóteo. Que sofrimento. Onde é que estão, Elamonias? Você conhece tudo? É Rio de Janeiro, né? É a região do Rio de Janeiro, não é? Paraty, para aquele lado lá, não é? É... Aí tem que ter bala na agulha. Aí é Dona Dilma que vai, né, Dona Dilma? É, Angra dos Reis. Olha só! Eu chego lá ainda, né? Um beijo para a mamãe Marlila de Timóteo e para todos os demais que estão na foto aí. Tamo junto! Por hoje é só, né? É!